Olá, meus amores! Bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 27 de abril, e eu vou começar pra vocês mais um vlog. Bebe direito, tá, meu amor? Nós estamos tomando café, eu e as crianças, né? Meu esposo... Olha o tamanho desse cabelinho, gente, olha como tá crescendo. Mas só que ele ainda não dá pra prender, aí ele fica assim, soltinho. Meu esposo chegou do serviço sete e pouca da manhã, tá dormindo. Meu rei leão tá aqui, ó. Meu rei leãozinho. Eu vou prender a ajuda do meu leãozinho. Eu que sou o rei leão. Você é meu miolinho, meu miolinho tá aqui e o meu grandão tá aqui, tomando café. Por que você só me chama de miolinho? Ué, porque você é do meio. E eu fritei banana, né, pra comer, lógico, que tá no fim a minha bananinha. Coloquei açúcar e canela e cafezinho preto. Hoje eu tenho que arrumar um cozinhão, olha lá. Ver se dá pra vocês verem. Preciso varrer casa, porque tá empoeirado o chão. Passar um pano na cozinha. O chão da sala até que não tá com manchas, não, só poeira. Mas o chão da cozinha tá com algumas manchinhas. E aí eu tenho que passar um paninho, tenho que pegar a roupa do varal, colocar outra roupa no varal, separar um produto pra uma cliente que ela me pediu e embrulhar. Tem bastante coisa pra fazer. E é isso, meus amores. Você que ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, tá? Ativa esse sininho pra você não perder meus vídeos novos. Tem bastante vídeo legal aqui pra vocês. Você que já é meu inscrito, eu quero te agradecer por você ainda estar aqui, continuar aqui. Deixando lindos comentários, deixando like, compartilhando. Muito obrigada a todos vocês, tá bom? Que Deus abençoe vocês. E ontem eu postei aí quatro vídeos, tá? Se você ainda não viu, corre pra ver, porque tá bem interessante. Tem dois tutoriais bem legais. Tem vlog, tem receitinha de hidratação pro cabelo. O meu tá presinho, mas ele tá bem hidratado, tá? Mas tá preso porque no dia a dia não dá pra ficar suco, né? Agora eu vou comer. O Alisson falou que nem dá pra eu mostrar minha banana pra vocês, porque ela tinha queimado tudo. Não foi, Alisson? Mas não tá queimadinha, não, gente. Ficou um pouquinho pretinha, mas eu como assim mesmo, eu gosto, tá? Daqui a pouco eu volto com vocês gravando mais. Aqui, ó, vou embrulhar essa blusa pra uma cliente. Uma blusa de frio masculina, que ela pediu pra eu embrulhar. E as crianças estão brincando. Benjamin tá, diz ele que tá vendo o galinha pintadinha. E eu pus feijão cozinhar ali, mas eu tenho que arrumar a cozinha. Vamos prender esse cabelo, Min? Vamos? Prender esse cabelo? Ele tá correndo do rimão dele, gente, ó, morrendo de medo. Brincando de pega. Ele pegou a espada do irmão dele e tá correndo do irmão dele. Aí tá vendo, ó, o chão, ó, da sala? Tá limpo, só tá com uma poeirinha. Alguns ciscos que as crianças sempre deixam cair. Mas tá limpo. Aí eu vou só varrer só e arrumar a cozinha, que eu tenho uma cozinha enorme pra arrumar. Prontinho, gente. Tá embaladinho. Ó. Agora eu vou esperar ela vir buscar, tá? As crianças foram lá pra varanda brincar e eu coloquei meu vídeo rodar ali, ó. E as crianças estão aqui fora brincando um pouco. Deixa o like, né? Olha lá, meu leãozinho. Ó, meu leãozinho. Leãozinho da mamãe gostoso, maravilhoso. Gente, o cabelo dele é muito fininho, muito fininho mesmo. É por isso que fica assim. Sol tá quente. O Dudu, você não fez sua tarefa ainda de limpar o cocô do pequeno, hein? É, porque senão o Benjamim brincando aí é perigoso ele mexer, não pode? É. A pá deu problema, pode deixar que eu vou aí. Gente, eu vou fazer aqui, ó, uma abóbora. Abóbora madura. Deixa eu ver se foca aqui. Aí eu vou refogar uma abóbora madura aqui, ó. Aqueles dois pedaços ali, vou picar e vou refogar. Aqui são duas laranjas que eu tirei pras crianças. E esse alho é pra eu temperar feijão. Tô arrumando a cozinha, ó. Já lavei bastante vasilha, falta essa panela aqui. E eu vou, arroz já tá pronto. Aí eu vou fritar ovo nessa frigideira que eu fritei banana, vou fritar ovo pra gente poder comer. E aqui tá o feijão que eu cozinhei, ó. Eu cozinhei sem a borracha da panela, gente. A borracha arrebentou, demorou um pouquinho mais, mas o feijão é bom. Então, e aqui nesse, nessa panelinha ainda tem frango, ó, frito. Meu almoço ficou pronto. Arroz, feijão, ovo, abóbora e saladinha de tomate. Meu cafezinho, né? Feijão patente demais. As crianças também tão almoçando, meu esposo. Tô te filmando comendo não, tá, minha vida? Benjamin pintando sete lá na porta do banheiro, ó. Ó, ó. E aqui tem o restinho de frango de ontem. E nós vamos almoçar agora. Eu quero frango. Eu vou te dar. Gente, minha vida hoje tá uma correria só. Olha, eu não filmei mais nada pra vocês à tarde, porque eu tava aqui tentando entrar no aplicativo pra resolver pro meu tio sobre o auxílio. E fiquei praticamente a tarde toda. Eu até postei um vídeo, né, falando sobre isso. Mas, ó, eu nem tomei banho ainda. São 10h50 da noite, quase 11 horas. Eita! Meu leãozinho, gente. Meu leãozinho. A mamãe não passou creme no cabelo dele e ficou esse jubão aí da minha vida. Aí, gente, meu esposo já saiu pra trabalhar, né? São 10 pras 11 da noite. E eu preparei pras crianças aqui agora um lanche, ó. O Maurício quer cereal. E o Alisson quis nescau com biscoito. E o Benjamim bebeu o nescau na mamadeira. E eu vou comer um macarrão. Eu tenho esse miojo aqui, ó, de costela. Só que ele é de costela apimentada. Mas aí eu não quero comer com o temperinho dele. Eu quero só o macarrão. Porque é mais rápido. Aí eu vou fazer com o meu tempero diferenciado com alho. Porque eu quero comer com bastante alho. E tomate. Aí eu não vou colocar o temperinho dele, não. Porque ele é com muita pimenta. Eu gosto de pimenta, mas essa pimenta aqui pinica a boca demais. E aí por isso que eu não gravei mais nada pra vocês durante a tarde. Aí eu vou terminar de comer. Trocar a fralda do meu bebê. Fazer ele dormir pra depois tomar o meu banho, gente. Porque vou deixar pra tomar banho a hora que ele estiver dormindo. Que aí eu tomo banho em paz. Já peguei roupa no varal. Já estendi outra roupa, tá? Agora as crianças vão lanchar aqui. Né? Os dois bagunceiros. Eu recomendo. Recomenda? Gente, deixa o like. E se inscreve no canal e compartilha. Isso aí, gente. Se inscreva. Deixem o like. Isso aqui, ó, nessa bolsa aqui. É, embalagem de presentes que eu guardo aqui. Que eu tenho que levar lá pra minha lojinha. Pro meu estoquezinho, sabe? E aí, gente. Eu vou finalizar esse vlog amanhã de noite. Amanhã é terça-feira. Vou finalizar amanhã à noite, tá? Porque aí eu filmo amanhã durante o dia pra vocês. O que eu fizer. Acho que eu pretendo fazer uma costela amanhã, gente. Tô com muita vontade de comer. Eu congelei. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu cozinhei, ó. A mandioca que veio da minha irmã. Ó. Esse pote aqui e aquele lá atrás. Tá vendo? Ó. A gente comeu muita mandioca frita. E ainda tem aqueles dois potes ali dela cozida. Que eu congelei pra poder fazer a costela com a mandioca. Tá? E aí eu tô querendo fazer amanhã. Porque meu esposo vai comprar a borracha pra panela. Aí eu vou filmar tudo pra vocês. Gente, já tô comendo. Já fiz o macarrão, ó. Gente, ficou muito gostoso. Eu peguei o frango que tava ali que sobrou. E piquei os pedacinhos, ó. Tá muito gostoso. Muito gostoso mesmo. É o que que você quer dizer, hein? Você quer papá, meu amor? Papá? Você vai comer o papá? É franguinho que você quer? Papá. Toma. Ele come bem, gente, esse menino. Mas ficou muito bom, tá? Vim mostrar pra vocês. Agora eu vou comer. Gente, terminei de jantar. Agora eu vou escovar o dente das... Do meu filho do meio, do bebê, né? Porque o mais velho escova sozinho. Vou escovar aqui o dente dele. Fazer meu bebê dormir. Ele tá lá brincando com uma garrafa de água, gente. Mas tá apontando o sete. Ai, e eu vou tomar banho. Tô cansada, gente. Cansada demais, tá? Escovar o dente dele agora. E amanhã eu volto pra vocês. Oi, meus amores. Deixa eu ver qual o lado que tá melhor a iluminação aqui, né? Hoje é terça-feira. Eu lavei a cabeça ali e tô fazendo a hidratação da beterraba de novo. Benjamin já quer aparecer, né, minha vida? Comendo biscoito, tomou bom banho. Os meninos tão jogando videogame. E meu esposo tá dormindo. Que ele fez o último horário noturno essa noite. E aí tá de folga hoje, amanhã e depois. Aí eu... Hoje eu dei a louca. Falei, hoje eu quero ficar mais linda ainda. Então eu vou fazer uns cuidadinhos, né? Aí tô aqui. Vou hidratar o cabelo agora. Depois vou limpar a sobrancelha. Passar uma máscara no rosto. E... Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Cuidado pro Benjamin não puxar aquilo ali. Olha só. Eu tenho que armar a cozinha. Olha o tamanho dessa cozinha, gente. Olha o tamanho dessa pilha de vasilha pra lavar. Pra eu poder fazer o almoço. O fogão também tá bem sujinho, engordurado. Eu tenho que limpar. E aqui tem feijão cozido que é pra eu pôr na geladeira. E esse dali tá temperado e já fervido já. Então eu tenho que fazer arroz, tenho que fazer mistura e algum legume. E arrumar essa cozinha, tá? Mas primeiro eu vou passar o creme aqui. Vou deixar no meu cabelo. Hidratando. Benjamin, para de abrir essa gaveta, Benjamin. Para com isso. Batatinha. Psiu. Batatinha. Batatinha. Não pode. Seu gordinho. E aí eu vou deixar... Eu tô fazendo a hidratação diferente hoje. Eu tô passando o mel diretamente na raiz do cabelo. E depois eu vou passar esse cronograma aqui, ó. Da Novex. Tá? Aí depois eu gravo mais pra vocês, meus amores. Ah, deixa eu contar uma novidade pra vocês. O meu auxílio finalmente caiu na minha conta, gente. Eu não sei parar de te olhar. Eu não sei parar de te olhar. Eu não sei parar de te olhar. Eu não sei parar... Brincadeira, gente Glória a Deus por isso Porque eu esperei muito, hein Como eu esperei por essa benção Glória a Deus por isso Aleluia, os meus 600 reais Finalmente caiu Não é assim, né, uma fortuna Mas glória a Deus por isso Já é alguma coisa, as vendas estão muito fracas Né, mas enfim Amém Gente, passei essa máscara aqui, ó Mais lindinho Do meu bebê, resolveu que tá com sonho E aí eu tive que pegar ele Tô segurando a mãozinha dele Pra ele não meter a mão aqui E eu já coloquei o arroz no fogo Pra fazer Já comecei a lavar as vasilhas Mas tive que parar Porque ele tá brigando Aí tive que parar E já coloquei o arroz, ó Pra fazer E aí eu vou fazer o que? Vou fazer uma linguiçinha frita Uma abobrinha verde Refogada E uma farofinha de cenoura com ovo Tá? Mas aí eu vou tentar fazer essa criança dormir aqui Primeiro porque desse jeito Não dá não, né, menino? Tô linda? Tô maravilhosa? Tô? Aí a hora que eu for continuar o almoço Eu mostro mais pra vocês Gente, coloquei aqui, ó Fritar o alho Pra eu refogar a abobrinha Já deixei ela Picadinha Eu tô falando assim estranho Porque eu ainda tô com a máscara No... No rosto E ali é a cebola Que eu comecei a dourar Na manteiga Pra fazer a farofa, tá? Tá quente, mimim? Não pode Não pode Tá quente Tira a mãozinha daí Olha lá o cachorro lá, ó Agora eu vou colocar aqui a abobrinha Eu não vou fazer muito não Porque as crianças não comem Só eu e o meu esposo Comem muito pouco Fazer só aquela quantidade ali Vou colocar um sazon nela Colocar aqui um sazon Do verde E uma pitadinha de sal Não pode fazer isso, mimim Ó, não pode Tá? Só esse salzinho só Que eu vou colocar Não pode fazer isso, Benjamim E aqui na farofa Eu vou botar aqui um pouquinho A abobrinha com a tampa do arroz Olha, o arroz tá prontinho Fresquinho Feijãozinho também, ó E, gente Esse menino é demais Eu não aguento Esse menino é muito levado Meu Deus do céu E aqui eu vou colocar Pra farofa Vou colocar uma colherinha de Cominho Com pimenta do reino Assim, ó Bem pouquinho, ó Só pra dar um temperinho E agora eu vou colocar ali, ó Três ovos, ó E vou deixar eles começarem A cozinhar Não pode mexer aí, Benjamim E aí eu já mostro pra vocês Gente, ó A abobrinha ficou pronta A farofinha também, tá? E aqui eu tô fritando a linguiça E depois que estiver tudo pronto Eu vou colocar no prato Pra vocês verem Vou colocar assim pra Pra farofa ficar abafadinha E aqui, ó Já tô quase terminando De vencer aquela vasilhada Que tava pra lavar, tá vendo? Já guardei um pouco Agora tem mais panelas aqui E alguns potinhos, ó Pra eu poder finalizar Esse prato eu ralei cenoura nele Essa cebola eu vou picar Vou bater ela um pouquinho Pra colocar ela na abobrinha E é isso Vou tirar essa máscara agora aqui Ó Meu Deus, olha Olha como ela é resistente Olha Ela sai inteira Ai Uh Aí agarrou no cabelinho aqui Pera aí Au Sai inteirinha, gente, ó Viu? Qualidade muito boa Muito boa mesmo Agora eu vou passar um tônico na pele Ai Terminar de tirar Desses cantinhos aqui Ai Meu cabelinho Tá E logo a gente vai almoçar Terminando de fazer ali, ó Fica a linguiça Pra eu poder chamar meu esposo Pra almoçar Deixa eu jogar aqui No banheiro Ai E é isso O almocinho ficou pronto, ó Agora eu vou almoçar com as crianças Meu esposo já acordou Tá ali na sala Eu tô querendo fazer um Um bolo pras crianças Mas eu ainda não decidi não Vou pensar direitinho, tá? E depois tem aquela cozinhona lá Pra terminar aquele monte de panela Pra lavar E limpar o fogão Tá, vou almoçar agora Oi, meus amores Bom dia Bom dia porque Eu acordei E agora é pouco São nove e pouquinho da manhã O meu bebê já queira não falar, ó Tá bom, meu amor? É Abriu o armário Eu tive que tirar tudo de lá, ó Pegou minhas coisas Leite moça Jogou, espalhou tudo Gente, então Hoje É quinta-feira Dia Trinta de abril, né? Olha o dia que eu comecei esse vlog Mas eu não consegui Gravar nada Anteontem E nem ontem Tava super na correria Separando Mercadoria pra cliente E ainda tem que separar ali mais Pra entregar daqui a pouco Que a cliente vai buscar Então eu não consegui gravar mais nada, tá? Mas eu vou finalizar este vlog Por aqui Porque hoje é quinta-feira E eu já vou começar logo o outro Tá bom? E eu quero muito agradecer Você que me assistiu até aqui Você que tem deixado esse like Tão maravilhoso Esse comentário tão especial Pro meu universo familiar Tá bom? Meu, muito obrigada De todo o meu coração Eu espero que vocês Estejam gostando, né? Do meu conteúdo E... Compartilhem aí Tem conteúdo diverso Pra todo mundo Compartilhem com seus amigos Gente, me ajuda A fazer meu canal crescer Me abençoa Me ajudando Fazer meu canal crescer Eu só posso pedir a Deus Que te abençoe, né? E desejar pra você Tudo de melhor Na face dessa terra Tá bom? E eu vou terminar agora E logo vou começar outro Beijinho Tchau 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 Tchau